As vezes tento imaginar O que aquele homem sentiu Quando olhava pra multidão De enfermos que estavam ali Ele não conseguia andar Estava ali deitado no chão Esperando alguém ajudar Alguém que estendesse a mão Há trinta e oito anos ali Viu muitos antes dele passar Tocar nas águas que agitadas Podia enfermidades curar Mas Jesus quando viu sua dor Sabendo o tempo que estava Olhou pro homem e perguntou Se ele queria se curar O homem respondeu a Jesus Senhor, ninguém quer me ajudar Enquanto eu tento pro tanque Desce outro e vai em meu lugar Jesus então se compadeceu E agora volto a imaginar Com autoridade vinda de Deus Disse pro homem pode se levantar Pode se levantar Levante e comece a andar Não olhe mais pra situação Se o homem não quer te ajudar Isso não é seu fim, meu irmão Levante e olhe para Jesus Só ele pode te ajudar De todos que estavam ali Foi você quem ele quis levantar Então irmão comece a sorrir Pois vale a pena acreditar Jesus chegou e te levantou E agora continua E agora continue a andar O homem respondeu a Jesus Senhor, ninguém quer me ajudar Enquanto eu tento pro tanque Desce outro e vai em meu lugar Jesus então se compadeceu E agora voltou E agora voltou a imaginar Com autoridade vinda de Deus Disse pro homem pode se levantar Pode se levantar Pode se levantar Isso não é seu fim Isso não é seu fim, meu irmão Levante e olhe para Jesus Só ele pode te ajudar De todos que estavam ali Foi você quem ele quis levantar Então irmão comece a sorrir Pois vale a pena acreditar Jesus chegou e te levantar Jesus chegou e te levantou E agora continue a andar Levante e comece a andar Não olhe mais para a situação Se o homem não quer te ajudar Isso não é seu fim, meu irmão Levante e olhe para Jesus Só ele pode te ajudar De todos que estavam ali Foi você quem ele quis levantar Então irmão comece a sorrir Pois vale a pena acreditar Jesus chegou e te levantou E agora continue a andar 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 Tchau Tchau